Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, eu vou trazer aqui pra vocês aqui um tutorial rápido aqui, e é pra galera que não tá conseguindo puxar a mira no emulador, tá? A GameLoop lançou aí um jeitinho aí, não veio uma correção, né? Automática, você tem que fazer manual, então vou tá deixando o link na descrição, tá? Essa atualização que você vai ter que jogar dentro do seu GameLoop, é bem fácil, galera, bem fácil mesmo, então você vai vir aqui na descrição da live, ou no comentário fixado, eu vou deixar no comentário fixado, tá mais bonitinho, você vai clicar no link, vai abrir aí no seu navegador, e você vai baixar, tá? Eu vou baixar aqui, na pasta aqui, documentos, beleza, já tá na pasta documentos, eu já tenho esse aplicativo, né? Vou deixar só dois, peraí, vai lá, mano, vou escrever aqui, update, só pra, beleza, baixou, mostrar na pasta, aqui ó, você vai extrair, né? Beleza, extraiu, você vai dar um CTRL A, deu aqui um CTRL A, você vem em copiar, fecha aqui, tá vendo aqui onde que tá seu GameLoop instalado, você vai dar um, apertar com o botão direito do mouse, tá galera? Com o botão direito do mouse, tu clica aqui, ó, abri o local do arquivo, lembrando que seu GameLoop tem que tá fechado, se ele tiver aberto, você fecha ele aqui, verifica, dá aqui um colar, se pedir pra substituir, você substitui igual eu faço, eu fiz aqui, no caso tá pedindo pra substituir, porque eu já fiz isso e tô fazendo de novo, só pra mostrar pra vocês que realmente funciona, beleza? Talvez o seu nem vai pedir, mas todos os arquivos tem que parar aqui dentro dessa pasta, beleza, pode fechar, colocou os arquivinhos aí, dá um atualizar aqui na sua área de trabalho, e vem aqui ó, executar a comanda de administrador, espera aí o seu GameLoop abrir, galera, eu vou tá pedindo pra você aí, que não é inscrito no canal, que chegou aqui pra esse vídeo, deixa o like aí pra tá ajudando, tá ajudando o canal, tá? Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives direto de corte, quem quiser jogar comigo, é só colar comigo aí, durante o momento que eu tô fazendo live, galera, você vai vir aqui ó, pra um melhor desempenho do seu GameLoop, tá? Vai vir aqui ó, deixa as configurações igual o meu tá aqui, você pode pausar e olhar, tá? No caso aqui o meu, o meu tenho Eu tenho 20GB de RAM, então eu tô deixando 8 só pro emulador, eu sei que é muito, mas é isso, eu tenho 8 núcleos, eu tô deixando só 2, configurações do modelo eu deixo aqui, ROG 2, e aqui eu deixo assim, praticamente padrão. Então é isso, vamos abrir aqui o emulador, emulador não jogo, vou dar uma pausa pro o emulador tá abrindo o jogo, galera, uma coisa importante é você tá sempre verificando se o seu emulador tá atualizado, tá? Então você pode vir aqui ó, verificar e atualizar, e eu tô na última versão mesmo do GameLoop Beleza galera, eu vou dar uma pausa aqui, esperar o emulador abrir Abrir não jogo, abrir no caso né, que mania feia E já volto, pra mostrar pra vocês que realmente tá funcionando Galera, voltei aqui, eu não consegui mostrar pra vocês, eu acabei apertando no impulso, mas apareceu pra mim concordar com os termos, tá? Você clica em aceitar, você tem que concordar com os termos né, pra entrar no jogo, aqueles termos do jogo mesmo E pra galera que não tá conseguindo entrar no BR, porque só fica carregando e não entra e blá 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 A recomendação do GameLoop tá, é que você deixe tudo no médio, tá vendo? Médio e médio Isso aqui é pra galera que tá clicando pra jogar e fica lá na tela lá, carregando 999 Pro resto da vida, você vai deixar em médio aqui e médio aqui No meu caso, você está vendo que aqui tá ultra, somente MJ né, e baixo Porque eu tava tendo uma queda de FPS enorme jogando no médio e no muito alto e na alta Então, queda é um pouco menor né, então é isso, você está vendo aqui ó Que já logou, eu vou entrar aqui numa partida Vou colocar aqui em terceira pessoa mesmo Opa, puxando com atrás aqui rapidão Puxou galera, então novamente eu peço pra você que gostou desse tutorial aí Se eu te ajudei de alguma forma, é que você tá seguindo o canal, eu tô deixando o like, tá Deixa eu pegar uma arma aqui, beleza Então é isso aí galera, teste feito, vocês viram aqui realmente ó Beleza, teste feito e aprovado aí Provavelmente vocês vão utilizar esse jogo pra gente, espero que você tenha gostado Provavelmente aí, deixa o like E a gente vai jogar em naiva pra fazer um jogatinho Foda, pensa boada Isso aí galera, fui